Olá, eu nasci em Belém Massé, 2 de março de 1953. Estava lá na zona, era só pastar gado, não sei o quê. Comecei a estudar lá na Praça Santa Itália, Santa Itália. Então, em 1970, passei a quarta classe. Quando passei a quarta classe, era para ser aquela coisa, como chamo o guarda-cosa de padre, não é? Aquele que ajuda o padre para dar comunhão, não sei o quê. Aí, eu comecei a ver aquele trabalho ali de igreja, não entrou. Eu desviei o caminho. Comecei a trabalhar ali numa loja ali, um ano. Depois, quando eu trabalho um ano, saio, vou lá embaixo, onde é que o Buleiros marca, agora que é o Cabinete da Presidência da Pública. Trabalhei ali, em 1971, 1972. Eu gostava de ir para o cinema, ia para o cinema Ampero, como eu vivia ali no Badassar ali. Eu ia para o cinema Ampero, o cinema Tivoli. Até tinha um amigo que trabalhava no cinema Ampero. Eu disse, repá, você como trabalha de dia, às 15, eu sei às 15 lá. Não pode fazer part-time. Então, em 1974, já passei a ser quadro já de lá. Ia para lá, voltava à noite, estive no cinema, em 1974, em 1975. Então, depois da independência, em 1975, andou, não sei o que ano foi. Então, o presidente Samoa Manchera foi para ali. Então, foi para ali, fui ver aquele ali. Então, ele disse que não, aqui eu preciso aparecer no gabinete da presidência. Outro grupo passou para o Ministério do Estrangeiro. Outro grupo, os cozinheiros passaram para Ponta Vermelha. Eu, os outros, passei para a Informação. Depois da insolução dos cinemas em 1977, eu ainda continuava ao Patrão, o cinema Ampero. Tinha anúncio do Patrão lá. Então, ele também desistiu daquele ano mesmo, foi para Portugal. Então, ficamos com gerentes, ficou lá tanto tempo, quase um ano. Depois de 1977, quase no fim, ele foi entregado ao Instituto. Ele foi entregado aqui, o cinema que é para o dono, já foi. Nós estamos entregados isto aqui ao Estado. Já passamos para aqui, para o Instituto Nacional de Cinema. Então, transferimos logo para o cinema de Vicente. Passei para o cinema de Vicente em 1977. Nos princípio era armador, armava pessoa, depois passei para a porteira. Depois, quando chegou ao cinema de Vicente, fui à porteira. Há algum tempo, então, fui prender um pouco, vender bilhetes. E quando já era adjunto fiscal, quando o chefe não estava, então eu que orientava aquele. 84, fui transferido para aqui, cinema dos condonadores. 84. 84, 85, era adjunto fiscal também aqui. 85, 86, transferimos de novo para Sina África. Sina África não cabe três meses. Então, transferimos de novo para a minha casa própria, de Vicente. Quando o senhor, o senhor Raul Barco era gerente do cinema África. Quando foi transferido para o recurso humano aqui no Instituto. Então, eu de fiscal subiu para gerente em 94. Quando alguém estatiferou o chefe ou o bilheteiro, então, eu ia fechar o lugar daquela pessoa. Por exemplo, Charlotte já passei duas vezes lá um mês. Avenida passei um mês. Naquela época, antes de independência, os filmes eram, os filmes americanos, coboiada, francês, espanholos. Não havia muito essas coisas de caráter. Eram poucos naquela altura. Porque não tinha relação com esses filmes. Então, depois da independência, apareceram esses cinco meses de chá-lo livre. Eu entrava às novas, como chefe, sussurava, fazia o sussurro até talvez às 15 horas. Depois, para assistir os filmes, todos eram obrigados. Tinha que estar ali. Por isso, nem o nome dos filmes, é, já não é fácil ler. No tempo colonial, por exemplo, nós era só, terminava num, era só o Império e Olimpia. O primeiro cinema que aqui na cidade fomos permitidos era Scala. De Vicente, África, não sei o quê, antes de 75, não, a gente não podia entrar. Cá que puder entrar, cá nesse cinema, é, tem que ser uma pessoa já, com aquele nome de assimilado, não sei como. Não era fácil. Já lá para 76, já assim para cá, então, passamos frequentando já qualquer cinema. Mas, assimilado, já foi o último. Naqueles ônibus, não. Foi um dos últimos cinemas a gente frequentar, um negro como eu e ele para lá. Tinha uma comissão daquele instituto. Pessoas de jornalista, algumas pessoas de ciência, não sei o quê. Então, eles queriam para ver aquele sítio que dá para, se o filme não dá. Então, eu tinha que ver como um fiscal da casa. Então, tinha um proprietário ali, eles tinham que ser obrigado a ver, para saber que ali, naquele parque, porque o filme quando vem com fita, está aquele parque que nem eu preciso. Então, tinha que se cortar ali, depois juntar. Quando o filme volta para o sítio, depois junta-se de novo. Então, eles sufravam aquele ali, diziam que naquele parque está ali, é política X, aquele ali, não dá para sair, não sei o quê. Então, nesse cinema, por exemplo, Gilles Vicente, se pudessem sair filmes coboeadas, filmes de caráter e outros filmes franceses, não sei o quê, essas coisas. Mas o filme indiano não poderia entrar no cinema Gilles Vicente. Então, aqui, filme indiano também, filme de caráter, nos princípios de não poder entrar. Então, os indianos, era Charlotte e Majed, mais Olimpia, o Instituto tinha dividido que esses filmes só para eles. Porque também, se você vai levar o filme de caráter, o filme indiano e por eles não, só por sair uma pessoa dessa zona, de Mafalá ou de onde, para ir para lá. As pessoas dali, daquela zona ali, não vão assistir. Se na África também nunca entrou filme indiano, nem filme de caráter. Era só filme policial, filme não sei o quê, só. Quando apareceu o Tempo de Roupartes, não sei o quê, aqueles tudo. Tinha, tinha clientes, é concurrença. As pessoas gostaram daqueles. Naquilo Fiscal é responsável de tudo da casa. Porque o cinema, o cinema tem bilheteira, a pessoa que vende bilhetes. Tem homens de máquina lá, que projetam o filme. Tem aqueles homens que projetam a legenda. Depois, quando desce para baixo, vai apanhar a pessoa que está na porta, apanhar o armador, depois apanhar a pessoa do peso. Então, a pessoa tinha que coordenar essas pessoas tudo, e saber fazer o trabalho, quer dizer, os bombeiros, tudo o trabalho que vai fazer os bombeiros, e fazer o salário deles, fazer o policiamento dos policiais, quando se faltou, não faltou. No fim do mês, você tem que fazer aquilo tudo. O relatório de tudo que aconteceu durante um mês, quantas pessoas que entraram no cinema, e quanto vão se pagar das finanças para cada bilhete ter o seu preço.